Mesmo que eu não consiga alcançar O teu olhar não corre e faz O meu olhar não dá de paz Te tenho sempre aqui Você vive Fecho os olhos pra te ver Eu te sinto aqui A estrada é onde eu sei Mas nem sempre sei onde estou Mas nem sempre sei onde estou Já me seja onde estou Eu te sinto aqui Já me sinto aqui Eu te sinto aqui Gente boa